E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSolo HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs, todo dia vídeo novo aqui no canal RimaSolo HD, tudo legendado, bora reagir a esses fatalities absurdos, bora lá reagir, bora, 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 bora. E aí pessoal, beleza? Corintiano na minha frente, que não consegue ser mais louco que eu E nem mais fiel, porque o ego é feito de papel Como se você tocasse no céu, como se você fosse a Torre Eiffel Mas você não fala a língua do gueto, porque a realidade de onde eu venho é cruel Vocês não conseguem falar a língua da plateia, vocês são torre de papel Você chegou e falou que faz-se louco, quando me tromba volta de um louco Mas a vista pra essa cena corrupta, que radinho nunca foi walkie-talk Então mano, é todo bem diferente, eles tão vendo tudo, eu tô rimando Mas eu tô tipo o Michael Jackson, onde eu piso o nego tá brilhando Ele fazendo um walkie, eu tô entendendo em cima das batidas Ele faz um walkie cheio de recalque, então faz em direção dessa saída Ai, quero mais é que se foda, ai, troca uma cor, hoje nós não tem drama Quero que se foda que cê trocaram suas cores, que eu vi pra fazer rima não reparar no seu pijama Vocês vieram com uma roupa comprimento, entende? Cara, olha como o cidadinho é cinza, tem de marulho com a bunda brincar Mas é o Michael Jackson, não anda na desfila Vieram com as cores trocadas, mas a cidade ainda continua cinza Como falaram de powerland e tataruda, eu sou samurai no meio desse ceninja Vamos ver outro lixo, mas rime eles falam é o picho Pode pôr meu mano, eu trago café nesse pires que eu sou a cor do aquiris Que não tem que ir ao fosco do picho Cê já tá ligado, molecote? Cê fala de basquete, demora, então pode pôr Eu sou o Michael Jordan junto com o James Hayden Que a fusão desses dois aqui agora vai enterrar Qual que? Eu vou matar, mano negra, vou ter que mastigar Coloco o russa vindo em tudo pra pôr um barulho, ué? Não, mas eu vou mastigar Por isso eu bando assassina caidista Eles parecem a era do gelo Eu vejo mamute do lado a preguiça Um, um, alguém só que calma Nem burra, sua glória já cabe Eu vejo a preguiça Eu sou o diabo, o dente de sabre Esse daqui é o tabim Que ficou ruim, depois de grande Um fato de não ser mais pequeno É o que te impede de ser mais gigante De ser mais gigante Eu sou elegante Como repuserem, sim, que nasceram na batalha Vitor grande Isso é por isso que eu te mostro E eu não mostro Isso que eu quis perceber Você é o pequeno príncipe O seu problema é crescer Isso são gases reais, são fatos reais Esses negros não são originais É por isso eu tô fugando a minha mente Como se eu estivesse lá e ia pra trás Ele falou que tá minha preguiça Com a preguiça eu não volto nunca mais É porque bate de frente com a minha dupla São pecados capitais Não, pecados capitais Jogo pecados em cima do beat Como uma era do gelo Que coincidência, mano Sempre rimei com o Sid Ele tá achando que ele é bom A barreira do mano hoje se fode A minha dupla não é a preguiça A minha dupla é o coach, é o coach Essa dupla que cochila no dia Quando esses caras vêm pra rimar E deixa o céu na plateia vazia Anomania Quando eu tô com o microfone O que eu faço com a coisinha A sua dupla é preguiça porque Comeu o frutinho da paralisia O frutinho da paralisia E parou toda a sua pensação Todo o seu pensamento e diria O Tavinho faz a compensação Pois ele vem matar Parada essa batalha aqui já é minha E como um estilo correta essa noz Eu tô correndo atrás da folhinha Como Martin Luther King Eu tenho um sonho E fazer isso em cima do palco É meu patrimônio Ou seja, a sua vida sai curta No fim das contas é um espetáculo É churrasco de tartaruga Pode ser o seu patrimônio Na improvisada Veio de patrimônio público Com a mente privada Aí você tá entendendo? Você fica em alerta Então vem com a mente privada Que hoje eu tô pra falar merda Então fora a meta Já que essa é a parada Você falou sua voz Então sua rima é depravada Até porque eles não tem rima Um milhão de patrimônio de rap Porra, meu nome é Betina Seu nome é Betina Vai pro SEDEX Uns é Martin Luther King Outros mal com o X Então Martin demorou Eu tomei o trono do ódio Porque o amor não funcionou O amor tá do seu lado Que viagem Eu sou o filho casando com a tempestade Ou seja, cê quer ser a privada Não entendeu que eu sou super choque Cê aguenta me a descarga Aê Mas você vai perder Sua cara é quebrada Falou até seu aguento a descarga É tempestade dentro de um copo de água Eu vim fazer Foi diluvo na tampa de uma garrafa É, mas tá de caô O JP falou que o amor não funcionou Então pelo vício não fez direito Barreto, eu acho que você não fez seu trabalho bem feito Fez o trabalho bem feito Rima de 3, 2, 1, brima Ele fez o trabalho bem feito por toda a cidade Mas eu não sou Barreto Eu sei a personalidade A própria personalidade Ragnar e Ivar Não funcionam no amor Porque eu sou movido a raiva É, mas eu não sei o que você É, sempre na frente dessa corrida maluca Não importa se eu sumo no popo Eu mato o dia santo Eu tô usando a cuca Cê sabe que eu tô naqueles piques A plateia fica louca, louca Cê é Luca Eu sou Luca Bodrique Jogando pra ser o melhor do mundo Brincando com você Porque eu não vou ser o segundo Mas pique sua camisa É do Inter de Milão Eu sou o Mila Não jogo no San Siro Eu matei a Sonserina O meu chapéu seletor Por isso que eu perdi nesse feitiço Mas sabe por que você tá fudido? Você foi sorteado comigo Acho que ele não é seu amigo Porque ele encontrou de sua morte Quebrei o espelho São sete anos de sorte Porque eu não acredito em azar nem sorte Eu acredito muito mais no poder desses holoportes Que tão me olhando, me assistindo Eu sei que você agora pode tá resistindo No fim das contas tudo que eu tenho é improviso E depois desse palco você sai daqui desistindo Não existindo, não existindo Porque aqui é sujeito homem E hoje eu mato esse menino Pra ter roupa Outros pra ter perfume Mas o perfume na pele dos pretos é costume Por isso que eu explico pra tu Mas muitos menores enfrentam 5x5 Antes de portar um 2x2 Realmente Não vai ter um 2x2 E por falta de dinheiro Já comprei puro voodoo Mas isso Foi o começo da minha história Agora pelas ruas Eu tô chegando a vitória 1x2 Comprou puro voodoo Isso faz parte pra mim E faz parte pra tu Já que é puro futuro Não vou entrar na frente Barulhos Olha o perigo na sua frente Olha o perigo na sua frente Que tem um e alguém E ninguém que diferente Vocês tem um desboto Vendo um vagabundo Encerrado É convenção pra todo mundo Mas a batalha é tipo uma comida Ele se aceita Mas na comida você não tem a receita Falou de voodoo Esse cara vira fã Culto é pajacu E tempo é pajacã Tá ligado? Ele tá fedendo a estrube Não vou comprar vindo Minha mãe merece o melhor perfume Por isso que hoje cê morre A minha fragança é suor O perfume que tá no corre Oh Ok Eu me intrigo Ele falou Que na frente tá um perigo O perigo tá do lado Você que é um demente Agora olha aqui A salvação na minha frente Por isso Que ele é o maior seança Esse perigo Só pode rir uma falsa Entendeu? Porque você é feliz Todo mundo é perfume É o que me escuta Aê A Rimaim Braja É os maiores campeão da casa Todo mundo odeia o Cris Você se pode Passar uma pontução deles O Cris contra o Asteroid É o que? O Marra E agora cê tomar na cara Tá pensando que a moça vai tomar uma pá de porrada Cê sabe Contra o Prado Não arruma nada Nem se pega seus 10 pontos Cês me tira da jogada Cê pode correr atrás Porque o Prado te bate E ele tira a sua paz Eu tô na guerra Cê sabe que cê não arruma nada Não pense que eu vou ter pena Porque eu vou ter tonelada E é pouco Eu vou te atropelar Tá de pouco Atropelo mesmo Eu vou te mastigar Cê tá procurando o Nemo Falta a nadadeira pra nadar Não tem como correr Melhor sem se esgueirar Não vou esgueirar Porque na verdade você não faz Manda no flow do Breno Cê acha que é eficaz Só que parceiro Realmente é sempre avisado Vai ter que fazer Dossalta pra carregar Tonelada de De rima que eu venho Manda aqui no pique Na verdade não tem como você fluir Parceiro cê entende Que essa é a rinha Bênus é rei do Detroit Só que eu sou a rainha Eu tô chegando Que essa aqui é a sessão Só que na verdade parceiro Essa é improvisada Eu não quero te amassar Só quero entrar na jogada Por isso mesmo você Eu venho pra rimar Se você não sabe esse flow Eu posso vir pra te ensinar Aqui vai dar pancada Mas na verdade sua consciência tá enganada Eu sei pra Dinho Que você é um adversário forte Cê é o brabo Só que eu sou a brava da norte E corta Cê não entende que na verdade cê não é inteligente Só que na verdade parceiro cê é prepotente Cê quer ver um caminhão melhor sair da minha frente Não pode se machucar Mas é legal Que eu ouvir te vira e eu mando no instrumental Pode falar, pode rimar Que eu sei que você tem bola no pente Só que prepara que eu quebro todos seus dentes Eu sou o brabo, você é a brava Mas cê no rimo que eu rimo Então você se contenta em ser um prado feminino Não sei o que cê é brabo Pra me dar porque você toma bala Eu sou o brabo, você é a braba Eu sou o prado, cê se acha prada Pra você analisar Porque o prado vai batendo em você Cê tá ligado que eu quebro toda a sua doutrina Você falou que eu não tenho gingado O que falta nisso eu tenho de disciplina Sabe por quê? Porque eu vou te bater E vou bater fazendo rima É o Faustão Eu sou o dono do programa Você é minha bailarina Você tomou carril Porque você tomou com o prado Prado Não adianta falar muito que eu sei que você está desqualificado Se você não morrer de hemorragia Você vai morrer de desgosto Eu não sou quem quer brincar na batalha Mas hoje eu vou literalmente te tirar do seu posto E poucas Eu não me importo Tá ligado que eu sou diferente Você é um breakout Eu vou fazer um burnout O opacão vai ser na sua mente Que eu não me corto com nada Hoje eu deixo na roupa empilhada Onde tinha espaço e tava vazio Hoje eu lotei a minha sala Eu lotei a classe da sua escola Tem vários alunos me assistindo E é por isso que você nunca vai me assistir errando Com suspiração para os meninos É, é, vai deixar, pessoal 3, 2, 1 Rima! Sabe, seu menino, só que agora sabe o rimo Sinceramente, sabe que isso é perto da garância Tem uma diferença Porque o blackout faz para a criança Porque toda criança só não é esperança Você está falando até que do blackout Sinceramente, o seu versáculo não conduz Você falou de blackout Você vai ao nocaute Eu sou do blackout Mas eu que exalo a luz E toda pessoa rima Sabe que eu declino Não vai ter como você me falar Você está falando até de escola Sinceramente, sabe que nessa escola Você vai reprovar Até porque Não vai ter como Sinceramente Sinceramente, você sabe que agora eu vou dizer Se eu votar o meu filho na sua escola Ele vai ter desgosto de aprender com você Porque você fala muito Mas pouco você faz Você está rodando Na minha frente mesmo Você está achando A minha parceira Que eu estou feitando Eu já faço a rima Meu parceiro Você falou que é o prado E você é o inimigo Aqui eu vou além Parceiro, você pode ser o bravo da norte Só que lá na zona sul, o otário Você não é ninguém Vai deixando o like e se inscrever no canal Rapaziada Só bora Vai deixando o like e se inscrever E eu quero ver O que vai fazer Você sabe muito bem Com certeza vou te encher Já afrontei vários inimigos E eu não peido pra você Não tem como Calma lá que eu estou tomando Disparando Verso o rato Na tua cara eu vou jogando Sabe por quê? Você sabe eu não falo de igual Tá moleque lá da sul Você quer flow de treco só Vai tomar no cu Você nunca andou na trincheira Não é a mesma fita que andar Na estribeira Você está de brincadeira Você está ligado Eu vou te curar Que nem uma peneira A sensação De andar na trincheira Nunca vai ser a merma De caminhar pela esteira Ô doutor Pet Você está de brincadeira Eu sou pitbull Eu não ando de fociguera Eu deixo o halt ir embora Eu te mato só com uma rima Só com uma frase Eu quebro a sua autoestima Pra mim vai ser uma honra Ensinar o seu menino Quando ele for criança Vai ensinar como eu ensino Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Black Panther essa batalha não é nova Cê perdi pra mim desde o Ana Rosa Por isso que a situação já fica gostosa Você acha que é bom Mas eu já matei o flow de bumblep em 2020 Toda vez que você me trova mano Cê toma uma surra Parala e vins Você é fraco parceiro E eu não to entendendo A batalha começou Esse cara se doendo Tá batindo e tá perdendo Hoje cê tá se fudendo Poderá o caralho E quando é leão Você sai correndo Vai deixar pai Vem, vem, vem Rivas 3, 2, 1 Leviski Hoje na noite eu vou te bater Quando o Pantera cantar Esse ainda vai correr Cê fala de leão Mas eu te matei no palco O leão sou eu Porque minha chupa tá pro alto Você tá perdendo Fez esse seu flow cansado Só desenvolvendo Por isso eu faço rima Não se esqueça E quando o Black Panther rima A plateia bate cabeça Ele quando rima Chega na batida e faz assim Parece um Schuller falando Vem, grita pra mim Só que na minha batida Escutei Marechal Não preciso pedir barulho Eles faz porque é real Eles faz porque é real Eu tô no instrumental Por isso nessa fase Você vai passar mal Cê fala que eu sou Schuller Um momento Porque aqui é o rei de o Akane O rei do entretenimento Quero que se foda Esse que é o baile Você pode ter certeza Mano que agora eu vou rimando Se quiser eu posso rimar Em braile Porque na batida Cê não faz nenhum detalhe Em porra nenhuma Eu sou a rainha do freestyle Não Cê não é a rainha do freestyle Você é a rainha que só toma punchline Porque cê não tem rima no Hebron Aqui tá o rei de Wakanda Com o rei do Speedflow Mas Tá ligado mano que agora eu vou rimando O Dona e Su Que na batida eu vou dizer Seja mano que você que tá pangando Até porque Na minha frente cê é menino Quer vir com o Speedflow Deveria ter chamado Lino Então vem comigo Tá ligado Meu mano que eu já chego rimando Agora eu vou te bater Você se levada Com certeza improvisada Com certeza eu vim te bater Você falou do Lino Não tem improvisada A rainha do Tio Lala Na minha frente não é nada Tá fei Mandou mal Chegando atrasado Pro seu próprio funeral Não é boa E hoje deu boi Esses três agora eu vou matar E você eu mato depois Cala sua boca Que eu vim pra diminuir Até porque na batida Você vim pra se cumprir Você é saco Aqui não vai subir Chega atrasado Mas na hora certa Pra matar o Lino Que hora certa Mas eu vou provar Que hoje é hora incerta É relógio É ponteiro Quem diria Hoje tá fodido Eu não erro na pontaria Não é A gente também Por isso que eu Faço o verso e mando bem A gente pode perder Ganhando do Lino Você tá perdendo tempo Só de rima contra mim É Só de rima contra mim E você perde tempo De rima contra mim Aí parceiro É sem demora Rap é compromisso E nesse compromisso Eu não perco a hora Mas tá sem sorte Você não perde a hora Que é a hora da sua morte Por isso mesmo Que essa é insensatriz É atrasada Mas na hora certa Eu vou matar vocês Bá, 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 bá Eu componho Hora da sua morte Hora que eu piso em cima Do seu sonho Tá achando o que ser fudido Hoje eu amasso O chaveirinho favorito Piso em cima do meu sonho Tudo bem Eu sou ligeira Só assim pra dar um salto Na sua carreira Não vai entender Então demonstro É o relógio do Ben 10 Mas ativei o bando monstro Tá improvisando Então ativa Quatro passos Eleva quatro porrada Aê Eu vou chegando Verso eu já fiz É que eu sou inteligente Eu tô no pique do Alien X Yei, yei, yei Não entendi mais Tudo bem Que eu faço free Ele fala quatro braços Não é inteligente Vai tomar no cu de quatro Forma diferente Relógio do Ben 10 X é L8 Sai correndo com seus pés Ativa o monstro Comigo cê não aguenta Vem com seus quatro braços Eu tenho a massa sinzenta Só que não tá usando Por isso memo Que agora cê tá apanhando Pra cê não entender Que você tá sem sorte Nós quatro se uniu E juntamos um Mega Sorte Ai, 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 aê Tá morrendo de medo Cê vai ficar no B.O Você tá ligado Que hoje eles retornam ao pó Na minha frente Eu vejo o menos do J Prepara Porque eu trouxe o J J maior do que quem, se eu sou MC também Quer diminuir o menor do J, rapaz Eu tô pique feito trem, você vem falar que o menor tem medo Ô meu trutão, você já nasceu frágil Eu já passei fome, pronto é pra cadeia O parrete é o bicho de fácil Não é fácil, por isso que o J te assassina Nas antigas cê passava fome Hoje em dia é fome de rima É por isso que agora eu te bato Caralho, eu sou o MC completo Eu sou o J, eu sou o K Eu sou a porra do alfabeto Você é o alfabeto, então pega a caneta Eu sou o vaporreto do seu alfabeto Eu sou a primeira letra Esse é o amarelo, esse é o azul Cê não cumpriu o papel Se eu dominar a mente do ouro Eu não sou expulso do reino do céu Ele quer ser a primeira letra do alfabeto Deu pra reparar? Você é a primeira letra Só que tá no meu quarteto, mano, que faz Eita Você falou que eu quero te diminuir Parça, vai pra puta que pariu Menor do J, você colocou no seu vulgo Você se diminuiu Eu não me diminui Até porque meu talento é gigante Menor do J, é pra voltar pros loucos Que nem só pessoa Que meu talento se expande Você falou que eu passo fome Da minha rima Aí você tá por ibope Como que eu passo fome? Olha só a mesa inteira Que tem no hip hop É, tem uma mesa inteira É por isso que sua rima é feia Tem uma mesa forte E agora eu expulso esse Judas Da minha santa ceia Você entende o que eu faço? É por isso que eu vou te dizer Passei 40 dias lá dentro de um deserto Me responde o que que é você? O que que sou eu? Eu sou o cara Que nunca vai ser moleque Eu sou Moisés Meu cachado é o microfone Unindo esse mar de rap Essa levada, meu mano Nessa rima você tá à toa Nesse palco eu tenho a fé de joia Eu não movo montanhas Eu movo pessoas Só que infelizmente Grafite ficou na sede Já que você é grafite Vou te jogar na parede E te ensinar Como que se faz um verso Eu sou só uma estrela Olha o tamanho do universo Eu sei que você é o mestre Que manda no boom-bap Hoje eu te mostro que Guarulhos não é só trap Ah, na improvisada Eu sei que não é só trap Mas respeito o caissara Grafite na parede Cê faz a sua parte Pega todo o meu sangue No muro eu faço a arte Tá suave, truta E eu te mostro a rima boa Eu provo que impo-bap Meu nome não é à toa Até porque, meu mano Você se fudeu Estrela solitária Você tá morto e nem percebeu Eu tô morto e nem percebi Mas eu vou além Se eu tô morto e cê me vê Você tá morto também Ou seja, você tá fudido Agora eu me apresento O menino negro O sexto sentido O sexto sentido Você arrumou trenta Senti seis beats E toque a sétima trombeta Você não entendeu Que agora cê vai pra lona Não só tava maravilha No boom-bap Eu sou a nona E eu sou Muito mais que a besta Hoje na batalha da norte E nem é sexta É sétima trombeta Você é sujeito homem A sétima trombeta O primeiro microfone E é meu ontário Primeiro microfone Péssimo usuário Até porque cê sabe Que o papo é lógico Tá com o primeiro microfone Se você morreu Só manda o próximo Quer dizer que eu sou um péssimo usuário Feliz que eu sou artista E não sou funcionário É desse jeito Por isso eu faço a minha sessão Lembra até do chamoel Ninguém precisa de patrão Ninguém precisa de patrão E hoje em dia Ninguém precisa de patrão Mas tá suave Que eu te mato na rima Rap não é trabalho Mas com rap Nós abre firma Faz barulho Batalha da norte Que aqui mano Não adianta Sem só ter suporte Que a rima Que nós traz sempre é pós Por isso mesmo Cê prepara o pote Ele tá bonito Achando que é gringo Tá na hora legal Ele faz é tão bom Mas aqui é um clima de Festa junina Sua festa acabou Ele falou que eu sou freguês do Nelson Nem freguês de ninguém Que é principiante Mas ninguém também é seu freguês Porque na batalha Tem significante Ninguém sabe nem quem cê é Pra mim você é um cuzão Eu não sou a sombra do Nel Mas você é a sombra do próprio irmão Isso que é foda parceiro E eu sei que incomoda Porque você nunca que tem uma resposta Geral fala isso Cê fala que agora Mas no final de contas Cê prova que é um bosta Ele continua sendo isso daí Ele termina o freestyle Chamam eu Você pode ser até o Michael Jackson Mas você não é um Jackson Park Não é um Jackson Park Só que pra mim você é um escroto O MT é igual o Michael Jackson Mas já que eu tô vindo Batendo pro almoço Por isso que eu tô te batendo Eu tenho que terminar no Rio Achei legal a tigarinha Combinou com tuas rimas infantil Rima infantil Eu rimo na Nelte até a Sul Esses cara é fraco É melhor pista Cara até de azul Tu vai perder Tu sabe que tomou no rum Eu sou o Michael Jackson Eu sou o Michael Jackson Vai tomar no cu Vamos Ei, 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 ei Mano, sabe na sessão Você falou que o cara é nem nada Só porque o cara é meu irmão Só que você que é uma piada E eu te boto no caixão Só tem um estadual Respeita um bicampeão Eu sou o B É verdade bicampeão estadual Se tu quiser eu também Te bato no nacional Ah não, pera, primeiro Tu cumpre o teu papel Pra ir pro nacional Tu sai do poço do Neu Não, não, não Não, não Estalha um artefato Temorou, você não sabe Responde, então deixa que eu ataco Você falou da tiara Em estilo do gringo Suigo que é só tua voz Nós não quer ser os gringo É os gringo que quer ser nós É, então te salve Não entendi me compararem com alguém Eu ganho o Brasil inteiro Eterno MC Mirim Calma aí, calma aí Que meu mano se fudeu Eu te bati de fumaça de bolo E você cresceu Eu faço bem Muito bem Tipo bem que bem Tipo bem que bem Tipo cê não vem Mas não manda bem Tipo bem Tipo eu tô de bens Tipo você é pegoia E seu pai tem Mercedes-Benz Tudo bem Tudo bem, tá tudo bem Te matei, te matei Se o voto já te matei Você vai debochar Clama aí que é sem golpe E eu sou mais estourado Que você no Tik Tok Tá ligado? Eu vou matando no instrumental Você vai perder Porque nós nunca foi igual Cê clama Que cê tá fudido Cê tem que ganhar duas mortes Aí você empata comigo Ah, no Tik Tok Vida alcinha Mas a busca que virou trend Foi a sua ou foi a minha? Pida pera Pida pera Pida pera Me tá ligado Porque eu chego improvisando Pera, pera Malu, você é um idiota Eterno Mirim Eterno saco de pancada De carioca Pida pera Agora que Moleque eu vou te encaixando Pera, pera, pera Saco de pancada Lá do Johnny Chamba de Playboy Não batalhou com seu clã Oh, você é Playboy Também E eu vou chegando Né meu mano Agora que não refém Um Playboy Outro Playboy Que eu fumo assim Não entendi Pera rapaziada Que eu vou mandando no free E pera Agora que que Então eu vou te bater No bike Mercedes Benz Com ela acropello você Rima no pa caralho No baralho Eu sou o Coringa Mano eu trouxe a minha ginga Como se eu fosse a seringa É muito foda cola em Guarulhos E ver toda minha quebrada linda Vai mostrar do que você é capaz Eu nem mostrei o que eu sou ainda Tá entendendo? Você nem sabe qual vai ser o triplo Da minha capacidade Eu só trouxe verdade Eu só consegui fazer rima Isso é compatibilidade Habilidade De conseguir fazer com agilidade Eu não mostro minha fragilidade Eu sou XLR8 Eu te mato com velocidade Caralho Agora eu acordei Tá ligado que agora eu revoltei É por isso que aqui eu me sinto rei Sabe que agora meu mano Eu tô caminha de fé É que eu cheguei Eu não quero ser um príncipe de GR Porque minha mãe já é uma mulher rei Minha mãe é uma mulher rei Você sabe que não tem trajetória Quando eu tô rimando eu mostro vitória Por isso que eu tô na luta e também glória Agora eu vou te mostrar Como é que tem pra trocar Porque eu tô na história Sabe por que eu sou massa acidenta Que hoje tá acinzentando a sua história E agora eu começo Meu tudo eu não vou regredir Sabe que tudo que eu faço é de frio Eu tô contigo fazendo isso aqui Ele disse que se sente taquera Só que cê sabe que não tem visão Ele se sente taquera Pegando fogo eu me sinto no caldeirão E agora que vem, vem Sabe que tem, tem tipo bom, bom Sabe que nós faz isso É por isso que eu mato o show Cê não mostrou sua capacidade Claro, sabe que essa aqui desfalca Quando eu mostrar minha capacidade Eu quero ver todas essas moças na alta Demorou que esse é freguês Maior conquista da vida dele É me ganhar uma vez Então demorou que você tem que ser guarda aliado Então bota essa derrota na prateleira do lado Só que você é freguês E eu já vou mostrando que essa daqui é minha vez Ganhar de você, cala a boca Você é freguês Minha maior conquista Uma aldeia e uma norte em dois meses Demorou, demorou É a trajetória Eu seis anos, você só tem dois meses de história Eu vou falar de conquista Demorou, acompanhe Cusão, você já deu o tal do carro pra sua mãe? Nossa, que incrível Pode parar Eu não tenho carro Só que eu ainda vou dar Só que você tá fugindo Aqui seu infeliz Seis anos entendo Fez um puto do que eu já fiz Perdoa a sinceridade Tudo que eu fiz Você não vai fazer a metade Irmão, amigo Primeiro se acostuma Fazer o que você já fez Ele não fez porra nenhuma Não fiz porra nenhuma Pra levar pra coro Não fiz porra nenhuma Toma assim de nenhum coro Nem um carro pra mãe Você pega no meu prato Eu não sou o tipo de artista Que se enfeite por contrato Eu não sou o tipo de artista Que é insignificante Cusão do a conquista Esse é o filho do cante Eu dei um carro pra na mãe A saga continua Eu tô apaixonado Também vou dar um pra tua Pelo menos se atrapalha Eu vou me locomover Participar o cair em batalha Tô o filho do cante E eu rimo na batida Essa sim é a maior vitória Da minha vida A maior vitória da sua vida É ser filho de outro cara Demorou que cê não repara Eu lembro do Miramiró Você se pode Cante eu tô batendo No seu espimatozóide Só que eu vou chegando Eu tô na sacacidade Tem filho de outro cara Isso daí é verdade Eu mando o meu verso E agora eu tô fluindo Pai, essa é pra você Ele tá em casa me aplaudindo Em casa aplaudindo o cara E eu tô na batalha Bateram na sua cara Amigo, a sua rima foi besteira Bato no filho e no pai Eu bato na família inteira Eu vi o que aconteceu Realmente, parça, você se comprometeu Batalhou com o donante E ficou aí Tu só olhou pra ele e disse Quem é o maior campeão mesmo? Caralho, merda É isso, rapazadinho Exatamente 31 minutos Última batalha Ele ouvir Ó, última batalha Chamuel versus Lino Rapaziada Tô ficando doido aqui Então, rapaziada Essa última batalha aí Foi da hora, né Do Chamuel versus Lino Agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5, Top 10 MCs É isso, rapaziada Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like E todo dia vai ter reação, rapaziada Igual essa aqui A gente já assistiu De uma batalha Do Lino versus Chamuel E todo dia a gente vai reagir Todos os vídeos legendados Tamo junto É nóis Falou E meu solo HD aqui